Uma motorista de São Lourenço, no sul de Minas, levou o maior susto. Ela encontrou uma cobra dentro do motor do carro, olha só. A cobra estava em um carro estacionado na avenida Comendador Costa, em São Lourenço. A motorista foi alertada sobre o perigo por uma outra pessoa. Os bombeiros foram acionados. A cobra foi localizada dentro do motor do carro. E olha só o trabalho que deu para retirar o réptil. Após o resgate, os bombeiros disseram que o réptil é uma caninana. Por sorte, segundo os veterinários, ela é mais mansa e não tem veneno. Mineiros que...